Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? 2021 acabou, então vamos fazer uma retrospectiva sobre a média nacional de seguro das 10 motos mais vendidas do país pela Suhai Seguradora, que é a seguradora que atende 90% dos nossos clientes e a seguradora que mais tem seguro de moto no país. Então vamos fazer uma média. O que é a média nacional? Foi feito um cálculo de cada moto, das 10 motos, no caso mais vendidas do país, em todas as capitais e tirado disso uma média de seguro dessa moto. Perfil de 30 anos, homem, casado e utilização dia a dia. Então a moto mais vendida em décimo lugar foi a Honda PCX e a média nacional de seguro da Suhai de roubo, furto e perda total foi R$ 1.173,00. Nono lugar foi a Honda XRE 300. Essa moto teve uma média nacional de seguro de roubo, furto e perda total de R$ 2.500,00. É a moto com o seguro mais caro que tem nessa lista. Ela é a moto número 9 na lista de mais vendidas do país. Número 8 foi a Yamaha Phaser 250. Essa moto teve uma média de R$ 1.352,00 de seguro. Também é uma moto com grande incidência de sinistro. Em sétimo lugar foi a Yamaha YBR 150. Ela teve uma média de R$ 407,00 do seguro de roubo, furto e perda total. Em sexto lugar foi a Yamaha XTZ 150, R$ 473,00 do seguro. A CB Twister em quinto lugar foi uma média de R$ 1.538,00. Então vocês podem ver que a XRE, a PCX e a Twister são os seguros mais caros que tem. Temos também uma moto que teve bastante incidência de roubo e furto, que está em quarto lugar, porém não tem o seguro tão caro, que é a Honda Pop. Média de seguro nacional R$ 343,00. R$ 343,00 na parte de roubo, furto e perda total. Em terceiro lugar, então, a Honda NXR 160, R$ 1.370,00. É uma moto que sim tem uma quantidade muito grande de sinistros e por isso tem um valor de seguro mais caro. É uma moto também que foi vendida no ano R$ 128,00. Segundo lugar, Honda Bis, R$ 159,00 motos vendidas, R$ 159,00 unidades e a média nacional do seguro R$ 442,00. Em primeiro lugar, a CG 160, valor do seguro R$ 1.170,00, foram R$ 315,00 unidades vendidas. Então pessoal, essa é a lista das 10 motos mais vendidas e a média do seguro dessas motos pela Suhai Seguradora. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, com certeza vamos poder atender vocês.